Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu sou a Sila, estou com a minha filha Clara, falo com vocês E hoje pessoal, estamos aqui de volta com Death Park 2, pessoal Depois de conseguir entrar nesse consultório aqui, aquele caminho muito doido lá Que até agora eu tô mais onza com aquilo dali, não entendi nada, sei que eu fui reto Reto, reto, toda vida, cheguei num bom lugar, mas agora eu tenho que ir lá no cemitério, atrás da chave desse cofrezinho aqui Desse cofre bonitinho aqui Então pessoal, tô com medo Mas vambora Caraca, ele morreu na hora que acabou Ah, mas tem aqui 29? Eu tô confusa, hein Pessoal, cheguei aqui no cemitério, eu só não sei se vai dar Ah, não, não deu não Como é que faz pra entrar aqui? O que é isso aqui? Ah, tá Tem uma porta sobressalente que falou lá Ah, que porta sobressalente é essa? É pra cá, eu imagino Ah, tem uma portinha aqui, ó Eita pessoal, mais um nível, nível do cemitério, vambora Eita pessoal, chegamos no cemitério Por que que eu tô vermelha? Olha aqui Encontre o túmulo do médico-chefe Não, aí... Como é que eu vou saber qual é o túmulo do médico-chefe? Quando chegar, vai mudar ou... Vai tá diferente o túmulo? Vai aparecer um botãozinho? Como é que eu vou saber? Não Eu só queria entender por que que eu tô vermelha Esse aqui? Não Gente, vocês acham que eu lembro qual é o nome do médico? Qual é o nome do médico? Não é Britney? Gente, eu não lembro qual é o nome do médico Mark Stone, eu sei lá qual é o... O nome dele, pessoal Eu não lembro Ashley, não Aqui fala Não Do médico-chefe Vai tá escrito médico-chefe? Sophie, não é? Thomas, Bates, sei lá Ah, só faltava falar que é essa portona grandona aqui Aí Trancado, não é? Faria sentido se fosse Porque seja lá o que for, precisa de uma chave Pessoal, deve ser um desses aqui que precisa de chave Porque não faz sentido Onde está o padre? Ah, ah Também quero saber Cadê o padre? Pessoal, tá muito difícil Alex, Luganenco, sei lá Eu acho que eu já fui Em todos os lugares aqui Realmente eu vou ter que abrir um por um Porque Kenneth Cook Realmente tem que abrir um por um, eu acho Porque em tudo quanto é lugar Que o Lauren é mulher e é um homem Harry James Também não Eita pessoal Robert Paul Parece que ele foi enterrado aqui Droga Tem que ir Não vi Eita pessoal Encontre o túmulo Encontrei Gente, vocês não tem noção do tempo que eu fiquei aqui Encontre uma pá Tá, eu entendi que pra encontrar uma pá Precisa pegar ali o balão Não é isso? Porque nenhum lugar por aqui tem uma pá Meu Deus do céu, que nervoso Eita pessoal Ó, foi desbloqueado um negócio ali, hein Meu Deus do céu Olha eu ali Ah não Ele tá aqui O que eu tenho que fazer? Você vai morrer agora, cachorrinho Por que cachorrinho? Encontre uma maneira de chegar à igreja Que igreja? Tá É aqui? O que eu tenho que fazer aqui? Pegou a amba Tá Vai rápido Não dá pra andar rápido e... Tá De chegar até a igreja Que igreja? Eu peguei a amba Opa, olha ele ali Eu acho que é a igreja Daqui mesmo, não é isso? Ali onde eu falo assim Cadê o padre? Não é isso? Eu não sei se na hora da edição eu cortei essa parte Porque eu demorei muito Uou Vem pra cá Vem pra cá E saindo A gente não precisa andar devagar Vem pra cá Eu peguei o amba Se eu peguei o amba É só eu voltar na igreja Não é isso? É isso mesmo? E aí, pessoal? Você acha que eu entendi alguma coisa? Entendi nada Tem um livro Eu tenho que achar esses quatro? É isso? É? Eu acho que é, né? Então Ah, é isso mesmo, pessoal Se ele tá fazendo barulho Isso quer dizer que ele tá, tipo, aqui? É, ele tá ali, ó Acho que ele bem me viu Alguma chance? Não, acho que não, hein? Ele tá pra cá, não Não é isso? Opa Ah, ele voltou pra lá Que bom Falta mais um só, hein? Aqui E agora eu volto lá Isso? Isso Agora eu volto lá Toda a questão é Onde é que ele tá agora? Meu pai disse a mama Mas vambora Tem que ir Nós vamos É aqui, ó Opa Isso aí Deixa ele pra lá E a gente Vem pra cá Porque agora eu tô com os quatro Gente, como é que eu vou saber Qual é a cor de qual? Ah, é a cor que a gente pegou E aí que eu não vi a cor? Eu sei lá qual é a cor Meu Deus Parece funcionar Era a cor certa? Ai, que bom Encontre uma pá Era pra eu ter entrado ali Antes de pegar a pá É porque na verdade eu apertei sem querer É porque na real Na real Eu Foi sem querer, entendeu? Eu não queria muito ter Não Volta pro que tava Isso aí Ah, era mesmo É porque eu apertei no balão sem querer Entendeu? Eu fiquei Será que era pra ter vindo pra cá? Era, né? Tá Agora é só sair daqui Não preciso, né? Tá Isso aí Agora eu tenho que voltar lá No nome Que eu já não lembro Mas qual E eu continuo vermelha, ó Onde é que é o fulano? Esqueci o nome É aqui? Não, não É só o que é Paul, né? E aí que eu não me lembro Onde é que é Meu Deus do céu amado Aqui? Né? Aqui? É Eu não tenho item requerido ainda Como assim? Tomb Raider Peguei a chave Do cofre, pessoal Ah, não Não brinca Tá de brincadeira comigo Eu não sei nem sair daqui Olha lá Gente, eu não lembro Como é que eu saí daqui Vocês acham que eu lembro? Eu preciso pegar a pá de volta Não, né? Não Usou, usou Acabou Bola pra frente Não é isso? Tá Ai Tá Não, oi Dá pra passar aqui Sem ser vista? Pessoal Eu não lembro direito Como é que a gente sai daqui Ai Eu realmente Eu não tenho certeza De como é que você sai por aqui Tem uma Ah, é aqui nisso? É, aqui Então bora lá, pessoal Vamos voltar Pro hospital Pessoal Chegamos aqui no cofre E qual é aqui O bilhete Doce Olivia A última dose De HZ3 Na sala da geladeira No andar Zero? O andar Se alguma coisa acontecer Comigo Pegue E deixe Com as crianças Vos amo Eita Pessoal Pegou uma arma De injeção E o cartão Do elevador Nem isso? E agora Pegue o elevador De serviço Até o andar Zero Vamos lá Eita Pessoal Última Ou seja Só tem mais um Antídoto Não tem outro Tem um monstro Passando ali Mas por enquanto Tá de boa Vamos lá Pessoal Andar Zero E aí Pessoal Momentos de tensão Estamos no andar Zero Ai Tá E aí Aqui tem umas Gavetas Por enquanto Aqui nada Tem mais monstro Trancar Ih Eu tô sem Munição Agora sim Tô com munição O que que é Isso aqui O alarme de incêndio Acionado Novamente Chame um técnico Urgentemente Para reinicializar O sistema Ou seja A gente não consegue Dispensa O que que tem aqui Na dispensa É aqui É aqui que a gente Reinicia O negócio E aí Não é simplesmente Apertar o botão Né É E agora Vem aqui E aperta o botão É isso Não Fecha aqui O que que eu fiz Ali E aí Funcionou Não né Ó Ali Ficou Verde Mas eu acho Que não é bem Isso Será que tem a ver Com essa ordem Que tá aqui Aqui ligou Pra aqui Primeiro Depois aqui Depois aqui E depois aqui Parece funcionar Opa Eletricista nível 80 Nem preciso apertar aqui É só vir pra cá Que já vai funcionar Né Isso Opa E aí Sala do freezer Abriu Saiu um monstro Dali E tome uma dose De HZ3 Eu vou tomar Primeiro Deixa eu fechar Aqui a porta Não fecha a porta Tá bom Pegar a munição De pistola Ah pessoal Tá aqui Peguei a dose De HZ3 Combinei com tudo E aí Como é que eu tomo Essa dose aí Injete HZ3 Em sua irmã Em casa Vambora pessoal Vamo pra casa Pessoal Pessoal Chegamos em casa Ela tá lá em cima Nem isso Não Não é lá em cima Não É pessoal Era aqui em cima Mesmo E agora Não vai salvá-la Você apenas prolongou O tormento De sua irmã A mente dela Está completamente Em minhas mãos Gente Que horror Muito em breve Ela desistirá Eu a matarei Então irei entrar Em seu mundo Não perca Esta visão Que horror Pessoal Estaremos esperando Com você No Death Park Você se lembra De onde está Não é? Apreste-se Cachorrinho Gente Que horror Vá para Death Park Para salvar Sua irmã Vamos Vamos Para lá Gente Que absurdo Eu estou chocada Chocadíssima Não E eu estou assim Vou para o Death Park Vou Como se eu soubesse Onde é Assim Não sei Ah Está aqui Death Park É para cá Pessoal Eu achando Que era simplesmente Andar pela rua Claro que não Agora Abriu a passagem Ali Entendi Porque eu estava Andando aqui Bem de boa De repente Viu uma Cuiticina Falei Caramba Apareceu Palhação Para atazanar A nossa vida Mas não É porque Abriu ali Espaço Para a gente Conseguir Chegar no Death Park Porque estava tudo Fechado Como é que a gente Ia chegar lá A gente ia como Agora tem como Agora tem como Death Park Para cá Tem um bichão Aqui atrás de mim Se estava Atrás de mim Falei bem Estava Não está mais Então Vamos descobrir Onde é Esse Death Park Eu estou vindo Para cá É para cá Mesmo Estou indo Para o lugar Certo Bom Pelo que eu estou Entendendo Só tem um caminho Para chegar No Death Park Então Vamos embora Vamos chegar Num bom lugar Pessoal Eita Pessoal Por que Está tudo Pegando fogo Deixa eu ver Se ele vai Caraca Não vi Que tu estava Atrás de mim Não Vem me atacando Ali de boa Por que Que aqui Está pegando fogo Mas onde Que é o Death Park Death Park Negrão Ou é Aqui Deixa eu ver Aqui Não O pessoal Tem que seguir Reto O que que é Isso aqui É O que que está falando Aqui Que eu não estou vendo Mas o Death Park Está dizendo Que é Para cá Ah Pessoal Pessoal Vá para Death Park Para salvar Suas irmãs A mini A entrada Peguei uma Tesoura de metal Eita Caramba Eis que surge Uma bola Entendi Temos que entrar No mundo Dos sonhos Beleza Examine Entrada Tá Siga o balão Vermelho Eu estou aqui Segue Balão Vermelho Estou seguindo Ah tá E como é Que eu faço Para ir para cá Tem que vir Para aqui Não né Ai caramba Não morre Não Então Tá Eu entendi É aqui Não Eu não vou Passar pelo fogo Vou Muito quente Não posso Ir em frente Eu tenho que fazer Alguma coisa Com isso aqui Para apagar O fogo Peraí Aqui Tá aqui Não Opa Uai Peguei uma Mangueira de incêndio Mas Oi 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 E aí E aí Opa Aplica a pressão máxima Para iniciar É pra cá É isso Não Como é Que eu vou saber Como é Que faz isso Foi quase hein Uau Uau Pessoal Depois Sei lá Duas horas Aqui Eu consegui Liberar ali O fogo Não é fácil Isso não Hein Não foi fácil Isso Estão pensando Estão pensando Estão pensando Que eu estou exagerando Estou A meia hora Apertando o botão Tem um aqui Atrás de mim Então Ai Que ótimo Ai Que ótimo Ai eu estou sem Meu Deus do céu Que agonia Acho que eu já vou até matar isso aqui logo Isso aí Agora eu tenho que seguir o que? O balão? Não Não tenho mais que seguir o balão Eu tenho que fazer o que? Sigo o balão vermelho Pra onde é que foi parar o balão? Gente Pra onde é que foi o balão? Eu não tenho a mínima ideia de pra onde foi o balão Siga o balão vermelho Ah O balão ali Eu consigo entrar aqui? Será? Gente Deixa eu falar uma coisa Nunca segue o balão pra dentro do buê Em dentro do buê Nunca persiga o balão vermelho Se vocês verem um na rua Ah tá Se vê na rua Nunca siga mesmo Pessoal Mais um nível desbloqueado Vamos lá Pessoal Pronto Pessoal Sistema de esgoto Conseguimos desbloquear mais uma parte Tem logo um bilhete ali Encontrando tartarugas ninjas Olhe ao redor No esgoto Tô olhando Ué gente Eu vou ver Mas é que eu queria pegar o negócio ali Eu vou ver Parece que o esgoto da cidade Vai até a base militar Olha ao redor no esgoto Tá Peguei o mapa Vá até a entrada da base militar Para encontrar a chave do parque Eita Isso aqui vai dar muito ruim Não vai dar não Não tem nenhum lugarzinho Para salvar aqui não Não tem nenhuma máquina De escrever perdida aqui não Ai Deus Ai Deus Eita Estourou a bola hein Eu não gosto disso Ai ó Ai ó Charlie Onde está você Meu Deus do céu amado Eu não sei onde Eu não quero estar em lugar nenhum Encontra uma maneira De escapar da armadilha Do palhaço Eu sei lá Qual é a armadilha Do palhaço Ah Então Me pegou hein Opa Consegui acelerar aqui hein pessoal Acho que agora vai ó Pessoal Eu consegui acelerar aqui ó Mas assim Eu não tenho a mínima ideia De onde é pra ir Opa O que que é isso aqui E aí Só girou um Então não deve ser aqui Eita pessoal Eu não tenho a mínima Ah Aqui é por onde eu vim Ah Ah É Me levei susto de verdade Puxa vida Pessoal Eu não tenho a mínima ideia De onde é pra ir Opa Achei um Achei um E por aqui Eu sei que tem outro Ó Dois Eu sei lá Uaaaa Ai Não Puxa vida Pessoal Eu já perdi a conta De quantas vezes Eu passei Por isso aqui Mas assim O que mais me incomoda É que tem que fazer rápido Porque senão É Ele volta Aí O problema todo é esse O negócio lá Vai voltando Entendeu Aqui ó Ó Ó O negócio vai descendo Tá vendo A gente tem que ir rápido Não dá Vai vai Não dá Deu Não deu Eu não consegui ir E aí Se dá pra fazer de novo Eu nem sei Ó Esse aqui já não dá mais O outro Muito provavelmente Também não vai deixar Aqui ó Ah Esse aqui já deixou E aí Que eu não me lembro Aí Opa 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 Consegui 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 Não acredito Corra Corra Você não pode se esconder E melhor É não É melhor eu verificar Como sua irmã está Hahaha Que horror Gente Que absurdo É um terror psicológico Malévolo E aí O que que acontece Aqui embaixo É pra vir pra cá Ou vir pra cá Não Lá tá fechado Então é pra vir pra cá Caramba Pessoal Encontra uma maneira De superar De superar O tanque De água E aí Gente Eu não sei nem O que que eu tô fazendo É isso? Pessoal Era isso mesmo Muito sem querer Mas o que importa É que eu consegui Meu Deus do céu Pessoal Fala que aqui tem Algum lugar pra salvar Gente Não vai aparecer Nenhum lugar pra salvar Não Fala que salva Automaticamente Porque olha Eu tô tensa Com isso aqui Pessoal O que que acontece Esse vídeo aqui Já deve estar Muito gigantesco Então pessoal Eu vou continuar No próximo vídeo Eu espero que vocês Estejam gostando Se gostou Clique em gostei Se inscreva no canal Pessoal Muito obrigada A todos vocês Que nos acompanham Até o próximo vídeo E Tchau galera Tchau Tchau Fui Tchau